Tá sentindo esse cheiro? Cheiro de treta! Gente! Sejam bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje, meu amor, vamos começar... Vamos começar a treta! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que não arrasa? O vídeo de hoje é babado! Vocês gostam de babado! Então vamos ter aqui no canal cheirinho de treta! Porque eu vim aqui trazer aqueles assuntos que vocês gostam! Vamos começar falando sobre a nossa falsa vida virtual! Porque você tem uma falsa vida virtual que eu sei! Nossa vida hoje em dia é movida e estátua! Mas, gente, eu vim te mascarar e contar tudo aquilo que acontece na internet! Vamos para o tópico número 1! Será que tem aí, produção, alguma coisa para fazer aquele play? Tipo, o número 1 aqui do lado? Não, não tem! Porque quem é produção sou eu! Vamos só começar, gente! Vamos falar sobre o feed do Instagram! Que Instagram, gente! Instagram é algo que cria aqui dentro do nosso interior uma mini depressão! Quando você começa a entrar no Instagram, e o Instagram, gente, é aquela fofoca virtual! Porque tudo que está no Instagram, a gente sabe! Ah! Quer saber da vida da vizinha? Vamos lá no Instagram, né? O problema é quando o Instagram da pessoa é fechado, né? Aí a gente tem aquele leve problema! Ah! Mas quem está o que é o crush? Se você não tiver vergonha na cara, né? Aí você vai lá e adiciona! Mas se você tiver vergonha, você manda a tua amiga adicionar! Quer ver coisa que o ex postou? Vai lá no Instagram! Está tudo lá! A vida da pessoa está lá! Mas aí, gente, se você manda a tua amiga seguir lá teu ex-boy, o teu ex-boy, automaticamente vai falar assim Caramba, fulana me seguiu porque ela é amiga da minha ex e aí essa pessoa que me seguiu vai querer... Ah! É uma confusão! Tudo no Instagram a gente vê! E uma das coisas que mais tem aparecido no meu feed é gente fitness! Não, porque o povo do Instagram é muito fitness, gente! Todo dia tem alguém com o corpo sarado falando que deixou de comer bolo de chocolate no fim de semana! A gente começa a entrar naquela mini depressão que a gente fala Gente, fulana está com o corpo fitness! Como assim, Brasil? E eu aqui comendo igual uma vaca lenteira! Quando a gente está lá no rolê, o que a gente faz? A gente não vive o rolê! A gente quer tirar foto para mostrar para... Olha, gente, a nossa mente é assim! A gente fala assim, vou tirar foto para a fulana ver que eu estou aqui no rolê! Aí você vai, perde tempo, entendeu? Porque não é uma foto, gente! São várias fotos! A gente sabe que para a foto ficar bonita, a gente tem que tirar 510 mil fotos! 510 mil fotos, cara! E aí, gente, o que acontece? A gente perde lá uma hora de rolê só para tirar foto! Fora o povo que gosta de postar foto na hora que está no rolê! Porque não basta tirar foto, ainda tem que editar! Aí vai lá para o FaceTune, passar reboco na cara, porque eu passo esbo, entendeu? Porque tem uma espinha aqui, mas, gente, eu estou usando corretivo, mas na foto ela grita! Você tem que editar a foto, e aí você perde tempo! Então o que acontece? A gente deixa de viver! A gente quer postar que está lá na academia! Taca a roupinha da academia, taca o look todo! Quando chega na hora, gente! 5, 10, 15, 20, 30 minutos para tirar uma foto para postar que está na academia! Tudo, gente, o que a gente faz, a gente fica ali perdido no mundo da internet! E aí o que acontece? A gente vai para o Instagram e quer postar no Instagram uma vida perfeita e falsa! Que é mentira! Foto de comida no feed, gente! A pessoa que postou um prato lá, um prato cheio de coisa na mesa, tranquilo! Tranquilo, gente! Mas aí não é uma foto, são várias fotos! Eu disse várias fotos! Várias fotos! A pessoa posta, entendeu? E na hora que a pessoa está tirando a foto da comida, tem mosca no prato! Depois fica com a boca tudo virida e não sabe porquê! E aí fica o prato cheio de mosca enquanto a pessoa está tirando foto! Por quê? Porque a pessoa bobeou! Pessoa de comer para tirar foto do feed! Engraçado! Que postar foto de arroz, feijão e linguiça e miojo ninguém posta! Aí vai tirar foto hoje tentando no feed daquele prato chique! Não sei, vocês estão falando o povo, mas eu faço igual! Todo dia miojo com linguiça e salsicha aqui em casa! E na hora que eu saio para o rolê, eu gosto de postar foto! Ainda mais para o hambúrguer que eu amo! Vamos para a praia! Vamos para a praia! Chegar na praia, tu sai com aquela sacola cheia de roupa! Que você fala assim, que até eu voltar para a praia de novo vai demorar! Então o que você faz? Leva vários looks para a praia e pede para a tua amiga que tem que ter paciência, né? Porque a pessoa está ali de graça fazendo um ensaio fotográfico! Então não é uma foto! São várias fotos! Várias fotos! Então, às vezes... Gente, eu fico boba! Porque eu estava assim, gente, quem o povo tanto faz em praia? O povo tem feed de praia! O povo vive na praia, gente! Eu achava, eu tenho uma menina no meu face que a menina todo dia faz check-in com a pacabana! Eu falo, gente, como é que a pessoa saiu aqui da baixada, gente? Aqui vai morar em Copacabana, né? Foi para uma área assim, mas... Mentira! Porque Copacabana, para quem não sabe, é a parte da praia, né? É uma baixada aqui do Rio com praia! Porque lá, todo mundo que é pobre está em Copacabana, tá, gente? Você não sabe assim, gente! Pobre vai em Copacabana! Mas eu bem que queria, né? Ter uma cobertura em Copacabana! E tem uma pessoa no meu face, gente, que a pessoa todo dia está com foto... Chega de três fotos por semana em Copacabana, né? A gente fala, caraca, a pessoa se mudou, que legal, está morando em Copacabana, meu amor! Quando fui eu pegar o trem aqui da cidade, estou vendo a menina lá com o braço assim... Eu falei, gente, o que ela está fazendo aqui? E não é, gente, é porque a pessoa vai uma vez para a praia, uma vez na vida para a praia! O que faz? Faz um book e leva vários looks, entendeu? Blogueira faz... Cata a dica aí para o teu coração! Porque blogueira tira várias fotos, entendeu? Num dia e parece que é super viajando! É eu mesma, sou dessa, gente, que eu não saio de casa! Então, quando eu saio, entendeu? Eu vou com um monte de look na mochila! O que eu quero fazer com esse vídeo? Levar você aí na sua casa! Aí mesmo! Aí! Bem onde você está! Às vezes você deve estar sentada no vaso, fazendo o número dois e estar me assistindo! Para levar você aí na sua casa a pensar... Que hoje em dia, gente, nós estamos muito viciados na internet! A nossa vida é baseada na internet e a status! E muitas vezes nós achamos de curtir aqui a nossa vida offline para se manter conectado! Eu acho impressionante, gente, que hoje em dia a gente está num vício tão grande que às vezes a gente está em uma roda de amigas e a gente está mandando para a pessoa que está do nosso lado ali na mesa! Tem dez pessoas na mesa! Se a gente quer falar com uma pessoa em específico, a gente não fala Ai, vem aqui, vamos no Uber comigo para a gente conversar! Não! O que a gente faz? A gente chama a pessoa no WhatsApp! Está para que as pessoas vejam... Não é nem tipo assim... Ai, estou aqui curtindo! Quero guardar de recordação para no futuro eu ver! Não! É para mostrar para o coleguinha do lado que você está numa praia, entendeu? Bebendo vários drinks! São várias pessoas que postam na internet fotos sorrindo! São várias pessoas que postam mostrando que estão vivendo uma vida feliz! Várias pessoas que muitas vezes ainda entram em depressão! E pela internet a gente não tem como perceber! Porque a nossa vida na internet é só alegria! Ninguém vai na internet mostrar a tristeza! Ninguém vai na internet mostrar que está devendo conta! Ninguém vai na internet mostrar que terminou o relacionamento! Porque hoje em dia, a gente só quer mostrar aquilo que a gente quer que as pessoas vejam! A gente só quer mostrar que a nossa vida é nossa! Super divertida e badalada! A gente deixa de aproveitar, ver coisas boas, de conhecer em lugares novos! Porque a gente vive conectado na internet! Eu comecei a parar e me analisar e eu falei, 2018 vai ser um ano! Eu quero estar mais desconectada desse molde de viver uma vida perfeita na internet! Não que, ah, não vamos viver na internet! Até porque vocês se conectam comigo através dela! A internet é uma ótima ferramenta! Mas se a gente não souber usar, ela acaba sendo autodestrutiva! Existe essa palavra autodestrutiva? A gente não sei, não sei! Eu estou me sentindo uma pessoa muito importante porque eu recebi o convite da Estabilo! E um desafio, gente, para a gente sair mais da vida online, se desconectar e viver mais o offline que a vida realmente é muito emocionante! E, deixa eu falar, eu recebi, gente, o sonho de infância! O sonho de infância, gente, que na vida eu sofria... Não, calma aí, gente... Calma aí que é um momento muito emocionante, gente! Eu, na vida, gente, venci porque sempre foi ter caneta com... Meu cenário caiu! Gente, as cores estão, meu favor! Gente, eu venci na vida porque olha o que eu recebi! Derrubei até o negócio! Gente, olha o que eu recebi de Estabilo! Eu não estou nem acreditando nisso! Minha mãe não me dava nem um marca-texto colorido, meu amor! Vou levar para o meu material da faculdade do início do... Quase que eu fiquei cega! Gente, olha quanta coisa que eu recebi de Estabilo! Aqui eu vou anotar minhas ideias do vídeo, entendeu? Já vim olhar para ver se o povo não riscou o meu negócio, porque o povo aqui em casa adora pegar meu negócio! Gente, eu venci na vida! Sonho, gente, de infância! Sempre foi ter essas canetinhas coloridas que eu amo fazer decoração no caderno e eu estou bem realizada! Lápis, querida! Lápis, o povo adora na sala de aula furtar e marcar texto, gente! Porque vida de universitária é marcar um monte de coisa no caderno e eu adoro deixar enfeitadinho, bonitinho, entendeu? Para dar um destaque naquela matéria importante, naquilo que o professor falou, que a gente anotou correndo! Então eu vou deixar aqui embaixo mais informações da campanha com outros youtubers também que mostraram para a gente como a vida offline é muito mais legal e divertida! Então eu vou deixar aqui embaixo o link, você vai lá no site da Stabluzê, na página e tudo mais! E vocês sabem que eu adoro uma graça, vocês sabem que eu adoro uma graça! Aqui em casa, meus primos estavam viciados na internet! E, gente, como vocês sabem que eu sou do babado, meu amor! Não vou contar, não! Vou mostrar para vocês o que aconteceu! Ô, gente, oi, Pedro Henrique! Vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, não? Ô, gente, eu estou chamando vocês! Vou falar com a minha mãe, vocês estão no vício do celular! Gente, a pessoa não desgruda do celular nem para tirar foto! Vou acabar com a graça deles! Vou acabar que eu vou desligar com essa internet! Agora eu quero ver o que eles vão fazer da vida! Vamos ver, vamos ver! Acabou a graça! Não! Não! Acabou! Viu? Bem feito! Vocês só querem ficar aí no pé, não querem ficar no celular! Não tem nada para fazer! Internet! Não, vem aqui que agora eu estou mostrando uma coisa legal para vocês fazerem! Vamos viver sem internet! Estão reclamando, vem, pode vir! Vem, que tem um negócio para vocês! Feche o olho! Surpresa! Não estou vendo nada! Vem, vem! Ô, ô, ô! Voltando! Para aqui! Um, dois, três e... Pode pegar? Pode, pode pegar! É o Taí que eu vou dar uma surpresa para vocês! Vai ser o concurso do melhor desenho! Vocês não estão reclamando que não tem internet? Já tem uma atividade para vocês aí, ó! O que é isso? É o marca-texto! É o marca-texto? O que eu estou fazendo? Olha o que eu estou fazendo! Assim, botão de dente! Estão sobreviverando sem internet agora? Sim! Acabem! Pode me dar sua caneta aqui! Não, é minha, gente! É minha! Ih! Tu não desistiu dos meus negócios mesmo, não? Ops! Ó, ó, ó! Gente, vocês estão já querendo furtar meus negócios já aqui, já! Ó, vou falar com a minha mãe! Ah, tá trabalhando! A internet voltou, gente? Voltou! E olha onde é que eles estão! Eles quiseram ficar aqui, ó, desenhando o outro e eu não tô te fazendo aqui, ó! Uma minhante de papel! Vamos fazer estalinha agora! Fazer o quê? Estalinha! Gente, funcionou! Não se esquece de deixar o like aqui no vídeo! Compartilhar com a tua amiga que tá lá viciada na internet! Adora ficar lá no Instagram, fofocando a vida do povo! Beijo!